Boa tarde, da melhor forma ou da pior forma possível. Vou parar até o carro aqui rapidinho, rapidinho, rapidinho para falar com vocês. Estava em uma reunião agora, uma reunião de negócios real mesmo, quando alguém me ligou dizendo que Heberto Soares, que não é nem acostumado a beber, está no barzinho tomando cachaça, mas eu vou lá. Saí da reunião agora, vou bater lá para saber. E o motivo, todo mundo já sabe, que me enviaram e caminharam aí, o fim do relacionamento dele, o babado já vira também. Fala, bebê, boa tarde. Rapaz, eu pedi para o Nicolás me deixar no bar aqui. Que bar, viu? Está aqui o Gaguinho, viu? Tomando cada dose de pitô, meu irmão. Vem pegar ele, que eu não vou tomar conta dele, não, viu? Tenho ligeiro, pelo amor de Deus. Viu a coisa? Eu tenho certeza. Eu vou atrás desse fio do canco do gago. Mas ativa essas notificações, que eu vou filmar tudo. Ativa as notificações, que eu vou pintar com esse gago. Eita, gente, é ele mesmo. De verdade, é ele mesmo. Gente do céu, não. Eu nunca vi o Gaguinho, não. Mentira. Me cria. HÉberto Soares! A moleque é que eu pecho! Estou revoltado! Todo mundo vinga aqui! Está tomando o quê? Estou revoltado! Vai para o galho! Vai para o galho! Vai para o galho, todo mundo vinga! Um escachado! Eu vou descer. Não. Não, você vai ficar... Vai descer? Vou descer, espera aí. Gente do céu, que loucura! Agora deu bonito! Verinha vem atrás de Éberto Soares. Nos bares, nas ruas, na cidade de Penedo. Quinho, meu amigo, desculpa, viu? Está incomodando? Oi? Está incomodando? Não, eu estava da sua água. Está da sua água. Está, desculpa. Não, qualquer coisa, desculpa. Agora está bom. Eu saí da minha casa. Da minha reunião de trabalho. O papá está buscando Éberto Soares. Mas vai embora. Vai embora. Primeiramente, quem chamou você aqui? Eu estou com meu amigo. Amigo meu que me ligou para trás para pegar você. Vai para casa porque eu bati embal no cu. Estou revoltado. Você passou com quem aqui para pegar ele? Você viu ele ontem? Você viu já ele aqui na porta sozinho? Eu estava passando ele também sozinho e gostei. O que é isso? Eu vou ganhar. Me desculpe. Eu mando a sencinha, o bairro bagado gaiaro. Você pode tomar uma doce comigo? Uma doce comigo? Hoje eu não chato que eu estou passando, né? Oi? Hoje eu não chato que eu estou passando. Meu amor, a gente pode passar por tudo. Mas a gente não vai afogar as mágoas na cachaça, não. E você não é de beber, Éberto Soares. Hoje eu estou revoltado. Me desculpe. Eu estou revoltado. Estou chateado. Ai, vai descontar na cachaça? Sozinho. Você nunca saiu para beber. Quando eu chamo você para tomar uma cerveja, uma cachaça comigo, você disse que não não quero, não quero. Me desculpe. Hoje eu estou revoltado. Tudo mal. Deixa eu dar uma pausa aqui, para daqui a pouco dar continuidade dessa história do Gaguinho, que eu ri para caceta, para caceta mesmo. E aproveitando também para dar um puxãozinho de orelha em vocês, viu? Porque vocês são teimosos, viu? Ah, velho, é porque eu não tenho sorte, porque eu não tenho sorte, porque eu não vou mas, aonde ele está bebendo aqui, porque aqui era um lugar muito famosão aqui, viu? Porque quem é da cidade de Penedo vai saber onde é aqui, viu? Hoje que o nome está bado pesadão. Mas, meu amigo, quem conhece aqui, quem é da cidade de Penedo, haha, e sabe que esse barzinho aqui... Oxi, oxi, e está revoltando, é, meu irmão? Quem está sofrendo é você, meu lindo, não é ele não. Oxi, oxi. Mas bebeu, né? Por favor, vai embora comigo, vai sim, vai sim, vou levar você. Vai, vai embora, vai embora. Ô, Kim, é, é, dê um conto, irmão, aí. 380, 380. Eu vou ganhar, fulano. Se você não quer pagar, não, é? Eu tenho culpa dos seus prejuícados. Ô, celadão, fulano, fulano. Brincadeira. Oxi, bora, 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 agora a gente vai. Vamos, 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 puxando que está saindo aí. Bora, 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 bora. O que é? Daqui a pouco eu acesso com você, viu, irmão? Vou não. Vai dar uma onda, filho. Bora, bora, bora. Não vai pagar, bora, 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 bora. Me leve um bar, eu quero beber. Você não vai não, vai beber, não vai não. Vou passar lá pra casa, que eu quero conversar com você. Eu quero saber de tudo que está acontecendo. Eu vou deixar você assim, não. Vai me contar sim, vai me contar sim. Você é meu irmão, chão, obrigado, viu? Hum. Te amo, te amo, baboso. Venha, 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 venha. Eu chamei você aqui em casa para a gente conversar mesmo, venha. Venha, senta aqui, senta aqui. E pai, cara, estou me envergonhando a sua cara. Aqui, a conversa hoje não é o meu quarto, nem a bagaceira do meu quarto. Aqui, inclusive, está tudo limpinho, está tudo certinho. A conversa é sobre você. Sente aí, a gente vai conversar. Agora me contem. Eu vou contar tudo o que aconteceu. O que foi? Porque eu sou sem confiança. A verdade é. Você é sem confiança ou você não confia na Luane? Eu não confio na minha obra que eu estou vestida. Vou confiar na mulher que eu tenho. E o que foi? Porque o cantor mantou um vídeo pra mim. Eu sou peço, lastim, carinho, maia. E tive a ver. Eu sou bogueiro. Sim, aí qual foi o vídeo que o cantor mandou pra você? Eu vou mostrar aqui, molichão. Um molichão na polva. Eu vou mostrar aqui. Imulação, cadê? Vai. Às vezes também não é nada, né? É coisa da cabeça dele. Cadê? O que é que tem isso aqui demais? Olha só. Uma dancinha na bolquinha da garrafa. Não tem que preocupar. Ai, ai, ai. E ela rindo, viu? Isso aí, isso aí é, viu? Não se preocupe, você está vendo? Feliz, está na mão. Isso aí é uma para-chata, irmão. Eita, beija. Isso aí é uma para-chata, é uma milhação. Eu sou o bogueiro digital, fulano. Estou envoltado. Agora sim, o que eu achei, assim, bateu no babado da vila e filhava os comentários, né? E os comentários estavam assim, né? Não que eu esteja criticando o Lolani, né? Que Lolani, pra mim, conheci o Lolani, gente boa demais, né? Estava torcendo muito pelos dois. Talvez aí tenha voto ou não, né? Mas assim, um dos comentários... Foi assim, Everton Soares, olha. Final do ano tem Natal da Vila. Relaxa que ela... Não duvido ter sido ela que terminou. Agora tão cedo tem festa. Que é isso, minha gente. O Lolani não é mulher de festa, não. O povo é muito fúspero. Eu fiquei mais puto e fã na bolsa é essa, hein? Peça, peça, no calhar é essa. Que acha que peça na bolsa eu fiquei mais à vontade e foi isso. Antigo, antigo. Eu sei, é antigo. Mas ela é fã do Felipe Araújo, é fã. Na minha cabeça, paixão. Fã no seu papel. Fecha nesse vídeo. Foi o senhor namorado. Você ia deixar? Fecha, fecha. Eu vou mostrar. Eu fiquei com o cara. É vontade de receber tudo na paixa. Fiquei puto quando vi o outro. É vontade. Terminei. É algo. Eu não quero mais voto. O que é que é? Matando a saudade do Neguinho. Epa, coita. Tá vendo aí? Não me chama do Neguinho. É fã. Olha aí. Tô fuleiro. Tô fulhado. Tô fulhado. Tô fulhado. Chateada, menina. Leva bem. Eu. É cachorrada, fuleira. Que esperda. Neguinho. Neguinho. Fuleira. Tchau. Sem vergonha. Que vergonha. Oi. 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 Me liguei. A posta. Tá refocada. Você gosta do garrafa? Tira isso daqui. Everton Soares, olha só Estou com a Loi aqui Seguinte, cara, passou uma dancinha na boquinha da garrafa Não tem que preocupar Não tem pra quem tem ciúmes, é arte, dança É cultura, não se preocupe Você está vendo? O Felipe era algo que já falou, está falando Beijo, amor Te amo Eu vou lá, meu irmão, vou lá Valeu, valeu, valeu Ô Everton, quer não que eu leve você no carro? Eu não quero ver você pintar o tiolo, seu fuleiro Oxi Tchau, tchau, tchau Bebo burro Vai, bebo burro Vocês podem até me julgar Mas amigo que nem eu Ninguém vai encontrar Seja aqui ou em qualquer lugar Não vou deixar o Everton Soares em casa Partiu, busca o Everton Soares Vai sim pro aniversário comigo De um amigo meu Vai sim Vai sim Agora só Já foi eu pra mim Eu vou me ver o louco Não importa o que sonhar Eu não vou voltar A base do dedo na vida Eu vou curtir de lá Agora eu tô solteiro Eu vou me dar pra novo A pergunta é uma só Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite De belado 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 Olá, 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 olá Está vivo falando de amor Bota alguma coisa Bota no momento Natan também que está no momento Mas não vai mudar Não é chuva não, não é cachoada E quem é sua mãe? Você não viu não rapaz Bota o Eu amo esse cara 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 Fabio Não, aí não, aí não Aí não Aí não Segura Fabio 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 Tchau, tchau.